Seja bem-vindo ao podcast essenciais. Aqui eu entrevisto um locutor aluno do curso locução essencial. História, experiência e curiosidades de um locutor essencial que já tá monetizando a voz e caminhando rumo a uma voz 10M. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e bora! Tudo bom, Aressa? E aí? Seja bem-vinda. Oi, Nádia! Obrigada, tudo bem. Tô boa. E você? Tô bem, graças a Deus. Hoje tem a Aressa com a gente, a Aressa Bizelic, né? Ela é fina. A Aressa, gente, ela é aluna da turma 3. E aí, me conta, quem é a Aressa? O que a Aressa faz? Conversa com essa galera, já manda ver pra falar de quem é você. Conta um pouco pra gente da tua história, como que a locução apareceu na tua vida e também como que eu entrei na tua vida. Fechou. Eu toda a vida, Nádia, você que tá aí acompanhando, sonhei em ser locutora de rádio. E aí, a galera, né, perto, desde criança mesmo, a galera falava isso não dá dinheiro, como que você vai sobreviver, não tem como, faça outra coisa. Eu cresci ouvindo isso. Sério? Sim. Então, esse sonho meio que adormeceu. Quando eu comecei a trabalhar, por volta dos 14, 15 anos de idade, fui já pra uma outra área, telemarketing. E a partir daí, eu fiz uma faculdade na área de comércio exterior, que eu gosto muito, só que não me satisfazia plenamente na área profissional. Então, mas beleza, fui levando nessa área e o sonho lá meio que dormindo. Às vezes, eu, quando eu ouvia as vozes no rádio, na TV, etc., pensava, puxa, que da hora. Aí voltava, sabe? Despertava o sonho. Então, quando... E algumas amigas incentivavam. Não era 100% das pessoas, não. Não posso menosprezar. Keila, Lidiane, minha prima Pamela, minha prima Miria. Quando eu conheci o Pedro, ele é músico, sonoplasta, tal, que é meu esposo hoje. Aí, com a gente conversando, tal, ele... Você canta? Falei, não, só encanto. Cantar, não. Só falo. Falo muito. E aí, a partir desse momento, o sonho ressuscitou de vez. Isso foi em 2015. No fim de 2015... Com o Pedro. Então, no fim de 2015, eu comecei a estudar a locução no Senac. Olha, que legal. Que legal. Sim. No Senac, aqui em São Paulo. Aham. E aí, não parei mais. No início de 2016, eu entrei numa emissora em São Paulo. Fiquei bem pouquinho, um tempo bem razoável. Mas uma emissora grande, aqui em São Paulo. Então, tipo, falei, puxa, é possível. Eu, sem conhecer ninguém... Parênteses. Na adolescência, eu ficava de porta em porta. Para quem conhece São Paulo, na Avenida Paulista, tem um monte de rádio, né? Então, eu ficava de porta em porta, enchendo os sacos dos locutores. Ou pedindo autógrafo, ou... Enfim, para conhecer o ambiente da rádio. Aquela ouvinte... Esqueci desse detalhe. Aquela ouvinte pulga, né? Era tipo eu, que mandava carta. Que, enfim, né? Queria ser amiga do locutor. Total. E naquela época, na minha adolescência, a internet era assim, que nem é hoje. Você tem quantos anos? Então, você vê a cara de todo mundo, 36. Ah, não. Você é jovem, guria. Você é 10 anos mais 9 que eu. Tá louca? Mas nos anos 90... Minha filha já era boa a internet na tua época. Já era, Nádia? Já. Porque você não tá entendendo o que é internet ruim. Ah, pera de nada. Na minha época, não tinha, né? É, na minha época, não tinha, né? Na minha época, era assim, Areça. A gente ligava na rádio e pedia a tradução da música. Não tem a tradução da música? Sem block songs, tal. É. Aí você tinha que deixar o toca-fita no ponto pra gravar a tradução. Porque senão, já era, não tinha, entendeu? Eu era dessa época, da fita cassete. Deixava no ponto, aí o locutor mandava beijo pra mim e mandava a tradução. Aí eu gravava. Entendeu? Era assim. Ô, Nádia, eu fazia isso também. Eu era pentelha do rádio, então eu deixava ali, play, rec e pause. Quando eu ia entrar no ar, eu soltava o pause e gravava na fita cassete. Ah, que massa. Que lindo. Boa. Então, eu sempre gostei de me ouvir. Sempre gostei de me ouvir. Eu era chata da escola. Ai, quem pode fazer a leitura em voz alta? Eu, eu, eu. Até que os professores me podavam. Porque só eu que lia. Tudo bem que não tinha mais voluntários. Mas aí os professores, não. Vai, você, Jãozinho. É, deixa o outro amigo. Areça, só um pouquinho. Seu amigo também precisa ler. Eu entendo isso. Eu sei como é que é. Eu acho que todo locutor passa por isso, né? Porque é um ponto em comum que converge aí com os locutores, né? Muito legal. Fala demais, né? Fala demais, cara. Fala demais. Nossa. Não sei se o Pedro é assim com você, mas o Jeff tem hora que fala, amor, para. Tá bom já. Tá bom. Sim. Ai, meu Deus. E aí, enquanto eu fazia, é... Enquanto eu estudava no Senac, eu conheci a Fundação Dorina Noil para Cegos. Comecei a ser voluntária lá. Que legal. Narrando audiobook. Hum, que massa. Que massa. Sensacional. Ah, e aí? Mas e aí? E esse processo? Trabalhou nessa rádio? Começou a fazer audiobook? E... Mas e daí? E daí que eu vi, comecei a sentir, dificuldades para conquistar cliente, porque eu sempre trabalhei ali com carteira assinada, tal, aquela coisa padrão, fim do mês já estava meu salário na conta, tudo de bom, entendeu? Tinha as dificuldades, mas o salário estava ali no fim do mês. Uhum. Entendi. E eu saí disso. Em 2017, eu me desliguei da empresa, uma multinacional, 10 anos de empresa, para focar ainda mais no trabalho com a voz. Foi uma decisão assim, nossa. Nossa, isso é um ponto de ruptura. Não é uma decisão, é tipo romper com a tua vida total. Então, teve esse rompimento. Essa hora do chega, que louco. Você fazia o quê nessa empresa? Analista de comércio exterior. Ou seja, era um puta de um trabalho legal. Era. E eu gosto, continuo gostando. Puxa, meu, show de bola. Só que não era o que eu queria fazer para sempre, sabe? Aquela coisa meio... Parece até utopia, mas não é. Sou eu. Não é utopia, é o teu sonho, é a tua essência. Você nasceu para a sua locutora. E aí, você vai fazer o quê, cara? Né? É. Pois é. E então, teve essa ruptura em 2017. Enquanto isso, eu estava fazendo cursos de audiodescrição. É muito difícil. Cursos de audiodescrição. Tem muito picareta aí no mercado. Muito difícil. Que dá até um gelo. Sofri muito, assim, muitos golpes. Muitas facadas com relação a cursos. Sério? Na audiodescrição, sim. Pesado. Então, é... Mas aí, uma produtora contratou a minha, o Pedro. Ele como roteirista, porque ele é redator. Uau! E eu na narração. Nessa produtora, eu passei também a fazer voiceover. Detalhe, eu não sou atriz. Ainda não. Quero fazer o curso para aprimorar. Mas ainda não sou. Sim. Mas fazia o voiceover para alguns filmes. Fiz através dessa produtora. Que massa, Lila. Meio tempo, como locutora da Dorina, já tendo estudado. Já com essa experiência da produtora em audiodescrição. A Fundação Dorina passou a contratar a minha, o Pedro, para audiodescrição ao vivo. Peça de teatro, reuniões. Que legal. Deslanchou. Que massa, Aretha. Muito legal, muito legal. Demais. Nossa, não sabia que seu marido era redator, não. Que vocês estão juntos no projeto. Que massa, Lila. Que bom. É bom que ele te apoia. É bom que vocês estão no mesmo caminho. Que bom isso. Bom, né? É ótimo. Eu não sabia disso. Mas e daí? Como que eu, Nádia, e o Locução Essencial surgimos na tua vida? Na vida do Pedro também, né? Eventualmente. Com certeza. Teve um job, o cliente falou assim. Acho que aquela coisa básica, né? Ah, Aretha, tem alguma referência? Tem alguma trilha? Eu questiono no cliente. Você perguntou para o cliente. Eu perguntei para o cliente. Eu costumo perguntar. Nunca foi logo de início. A gente sofre muito aí nesse aprendizado. Nossa, guria. Até que eu passei. Aí eu falei, tem alguma referência? Não tem trilha, tá? Tem alguma referência? Porque eu não consegui entender se ele queria água ou vinho. Sabe? Sei. Até que ele falou, olha, essa é uma referência. Veio uma locução sua. Jura? Juro. Que locução que era? É um vídeo interno. Posso falar o nome da empresa? Pode. Mas é a locução interna da Bosch. Olha, que louco. Sério mesmo? Sério, sério. Quem que é o produtor que me recomendou? Ah, fica em Campinas. L-Z-P de Pedro. Ah, eu acho que eu sei quem é. Acho que eu sei quem é. Mas que legal. Obrigada, né? Obrigada a essa indicação. Cara, não acredito nisso. Que foi uma coisa interna minha que ele te passou como referência. Que doido. Que doido. Doideira, né? Doideira. E aí, eu passei a te acompanhar nas redes, tal, 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 tal. Isso em 2017, se não me engano. 2017 ou 18, vai. Não lembro. Aí, chegou pandemia. Então, a gente faz muita audiodescrição em peça de teatro. Os teatros fechados. É, vocês estão fazendo ao vivo, né? Esse que é o negócio. Vocês estavam fazendo ao vivo. Sim. A gente faz, sim, pra filmes, tal, gravação. Só que a maior receita venha do teatro. Do ao vivo. Do ao vivo. Que louco. Aí, começou a aparecer a propaganda do seu curso. Locução Essencial. Ah, eu vou confessar. Aí, você falou da sua renda, tal. Eu falei, Pedro, é muita esmola. Não pode ser. Não é. Não é, cara. Eu sei que não é. Hoje, você sabe que não é. Eu sei que não é. É muito esmola. O santo, tô desconfiada. Ele é. Pode ser, mas... Vamos fazer essa semana do pré... Ai, eu esqueci o nome. Monetizando a voz. Monetizando a voz. Isso aí. Que legal. Fiz, nessa semana do pré... Eu não vou dar nome aos bois. Mas eu fiz muito curso de locução comercial. Com várias escolas, com vários professores. Ai, você fez até Senac, né, guria? Meu, o Lauleta, show de bola. Pedro Barreto, show de bola. Todos maravilhosos. Maravilhosos. E alguns, quando eu vou falar o nome, postei ali naquelas. Foi bom pra quê? Se me pedir indicação, eu falo não. Entendeu? Sério? Sério. Entendeu? Então, os que eu indico, eu falo. Aham. Mas eu não fico queimando aí nas redes, não. Só se alguém me pedir indicação. E aí, essa sua semana é tão generosa. Eu aprendi tanta coisa só nessa semana do Monetizando. Eu falei, meu, ela não tá mentindo, não. Vamos fazer o curso. Que massa, cara. Que massa. Que foi durante... Que você participou da semana. Que legal isso. E que bom saber esse feedback. Porque a gente faz, e a gente faz assim, com o pensamento e com o propósito de que a gente vai ajudar. E a gente percebe que algumas pessoas que conseguem entender as ferramentas, saem dali já transformados. Que é o seu caso, por exemplo. Cara, olha isso. Eu não tinha pensado nisso. Puta merda. Eu não tinha tido essa sacada. E já tem algumas pessoas que talvez por falta de entendimento do mercado, por... Não sei. Elas falam assim, ai, com certeza agora ela vai querer cobrar. Né? Porque a pessoa não tem o entendimento do tanto de conhecimento que ela recebeu ali. E que aquilo ali realmente é de muito valor se ela aplicar. Né? Enfim. É um processo. E que legal, cara. Tô muito, assim... Eu não sabia que você tinha vindo desse processo. Eu achei que você tinha me achado na internet. Enfim. E uma amiga minha, que trabalhou nessa empresa que eu comentei com você, que eu fiquei muitos anos, ela é cantora, bambambam, assim. Só que ela é analista, lá nessa outra empresa. E ela ama e sonha só viver da voz. E ela é cantora, já tem um passo à frente aí, né? E ela me escreveu, Are, você conhece essa locutora? Essa louca? De confiança? Você conhece essa mulher louca aí, falando palavrão? Ah, tô achando estranho. É ponta firme? Eu falei, Cíntia. Aí eu contei essa história pra Cíntia. Ela demorou. Vou fazer. Ela nunca fez nenhum curso de locução. Jura? Que legal, cara. Que bom. É. Então... Cíntia, eu acho que uma Cíntia falou comigo mesmo. No direct. Hali up. É, eu acho que sim. Cara, que legal. Eu fico muito feliz com isso. E fico muito lisonjeada, sabe por quê? Porque que bom que o conteúdo te pegou. Que bom que você aprendeu. Que bom que foi legal. E aí me fala o seguinte. Como é que foi esse processo de entrar no Locução Essencial? Pra você, qual foi o maior desafio até agora? Você tá em qual módulo? Você tá no quatro? Eu tô terminando o módulo três. Eu tô aluna do seis. Você tá ainda no módulo? É, tô vendo. Ó, vou ter que puxar a orelha. Não achei que você ia me perguntar. Ai, Nádia. Ai, tem que perguntar. Porque assim, tá gostando do módulo três? Sensacional. Como é que foi pra você o módulo três? Me conta. Porque eu quero saber. Porque você já tá atuando. Você já faz. Então eu quero saber a tua opinião. Como tá sendo pra você o módulo três? Olha, tudo de bom. Tudo de bom. Porque principalmente com voz original, eu que não sou atriz, por enquanto. No voz original, nas dicas lá de dublagem, principalmente esses pontos que eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade. Então já peguei muita coisa. E mesmo... E sabe o que eu gosto? Que os tópicos dentro do módulo não são tão extensos. Sim, é curtinho. Então, por exemplo... Isso daí é show de bola. Porque a gente tá fazendo outras coisas e tal. Eu pause, vou continuar. Já fixou na minha cabeça aquilo que eu vi antes. É, devagarinho. Eu acho bem legal. É, devagarinho. Eu acho bem legal essa ferramenta. É, super indico o que eu mais... Por enquanto, porque eu não terminei o módulo três ainda. O que eu mais gostei foram os vídeos de voz original e da dublagem. Voz de dublagem alternativa. E olha que eu nem sou... Eu nem sou bambambando isso aí, hein? E só são dicas gerais. Porque o curso não é disso, né? Mas que bom que você gostou. Que bom que tá fazendo diferença pra você. Porque, assim, na verdade, eu fiz o módulo três. Eu queria ser no módulo três uma pessoa que eu precisava ter e não tive. Porque a parte mais difícil pra nós, locutores, que estamos no mercado e temos home studios, é a autodireção. Essa parte... Ah, é terrível. Né? Essa parte de se imaginar no personagem, de se imaginar no texto, de imaginar onde você tá, quantos anos você tem, quem é o teu público. Essa parte toda, que é o diretor que passa pro locutor, né? Porque foi quem criou... Você sabe que teu marido é roteirista. Então, é o roteirista que tem isso na cabeça. Ele imaginou uma coisa, ele imaginou uma pessoa de cabelo comprido, uma pessoa baixinha, de tantos anos. A gente não tem como adivinhar, né? E isso normalmente... Não, 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 você perde a explicação, nossa, até ouvindo a explicação é difícil de entender. E outra, isso não vem no job. A gente tem que adivinhar, é meio adivinhação. Então, esse exercício de a gente se imaginar, de a gente propor esse trabalho de atuação, é complexo. E eu tentei fazer de uma maneira prática, sem trazer coisas teóricas e de estudiosos e dramatúrgicos, que era pra facilitar a vida mesmo. Então, eu trouxe o meu campo de batalha. O que eu faço, que é pra poder somar com vocês do outro lado. Ó, gente, pra chorar, você tem que respirar. O segredo tá na respiração. Se emocionar, tá aqui. O lance é a pausa, não é a fala. É a pausa, é o respiro, é o toque. É isso, é aquilo. Por quê? Porque isso ninguém para pra ensinar, Areça. Entendeu? Ninguém para pra falar dessas coisas. E eu sentia muita dificuldade. Quando eu ia aprender no mercado, e procurar cursos, e fazer, ninguém falava como é que era. Porque as pessoas falam uma teoria, e na prática, você não consegue fazer. Entendeu? Eu me sentia muito limitada. E aí, cara, eu falei, quer saber? Parece que alguns profissionais têm medo de ensinar. Exato. De falar, não, não vou ensinar, não. É, não. Eu não vou falar isso aqui pra ela, não, porque daí ela vai concorrer comigo. Você tá entendendo? Ah, gente. Né? Pô, presta atenção. Eu acho assim, cara, que todas as ferramentas que eu uso no meu dia a dia, eu passo no curso. Tudo que eu faço pra chegar na minha melhor locução. Óbvio que eu treino todo dia, né? Eu tenho ritmo, eu faço treinamento diário, e é por isso que eu pego tanto no pé dos meus alunos, quando eles não estão treinando, porque eu falo, cara, você tá deixando dinheiro na mesa, você precisa treinar, você precisa fazer, mais, 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 mais e mais. Porque é esse ritmo, é igual violão. O cara fica bom se ele não treinar violão? Não fica, meu. É igual guitarra, é igual piano, é igual balé. É a mesma coisa, entendeu? Se você não dançar, se você não treinar, se você não fizer exercício, você não vai fazer o plié perfeito, não vai levantar a perna, não vai ficar na ponta. É a mesma coisa com a voz, né? E aí me conta mais. Eu quero saber das tuas dificuldades. O que você tá sentindo de mais difícil pra Areça nesse processo? Como toda a vida desde criança, eu fui aquela ledora oficial da sala de aula e tal. É. Então... A oradora, né? Eu fui sempre a oradora, né? E eu sempre ouvi, como minha família sempre gostou de rock e música das antigas, anos 50, anos 60. Música boa, né? É da minha família isso. E aí eu conheci o Pedro também, anos 60. Então eu sempre fui acostumada a ouvir rádio adulta. Ou seja... Consequentemente, isso entrou na minha cabeça, a rádio adulta. Olá, tudo bom? Olá, boa noite. Como você está? E agora com você... E agora com você, Maria Betânia. Início, né? Então, no curso, né? No Senac, os professores falavam, Areça, fala natural, eu. Mas esse é meu natural. Olá. É tipo, olá, eu sou Areça. Ai, que legal. Ué, eu sou assim. Entendeu? Eu sou assim. Esse é meu natural. Então, a minha maior dificuldade é voz locução natural. Tô ligada. Porque é uma vida. É 36 anos falando como se eu estivesse numa rádio adulta. Impostada. Que louco isso, cara. Muito louco. Sem me dar conta. Entendeu? E aí fica ouvindo elogio. Nossa, que voz linda, que vozeirão. Isso daí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas, ó, vou te falar. Mas, ó, eu vou te falar. Depende do produto, claro, né? Não, mas vou te falar. No teste que você fez, que você foi aprovada, inclusive, você vai contar pra gente agora. Você tava fazendo uma voz bem legal. Tava bem gostoso. Ai, Nath, eu nem te conto. Eu vou falar disso. Ai, olha. Agora, gente, ela vai contar pra gente. Ela participou de um casting. Foi na segunda semana de curso? Na terceira semana. Segunda semana de curso. Segunda semana de curso. Ela participou de um casting e ganhou a concorrência, meu povo. Conta pra nós como é que foi isso. E um trabalho que vai pagar bem, né, Areça? É, graças a Deus. Aí, vou fazer outra confissão. Confissão. Quando eu tava na rua, aí, quando eu cheguei, o Pedro tinha visto essa... Ele acessa meu Facebook, ele fica acompanhando as redes, né? Ele, olha, olha isso daqui, tem que mandar até às 10 da noite. E era o quê? Às 9h20 da noite. Eu, ah, isso daí é mentira. Eu acho que ela tá enganando. Era pra testar vocês. Ah, não acredito que você achou isso. Você jura que você... Gente, não acredito que os meus alunos pensam isso de mim. Eles acharam que era teste. Não faço isso, tá? Quando eu postar lá na comunidade, é valendo. Nem deveria estar fazendo essa conta no público, mas foi o que eu... Meu esposo tá aqui do meu lado. Cara, guria, você achou que era mentira? Porra! Achei. E daí? E daí? E daí que meu esposo falou, vai, era aniversário do meu esposo, lembrei, 17 de junho. Ah, isso mesmo. Ele falou, grava, Areça. Eu falei, ah, e é voz natural, ah, eu não vou conseguir. Não, jura! Sério. Ele, Areça, faz esse teste. Larga a mão, Areça, de ser teimosa. Eu tava brava. Eu tava, eu sou um pouco, abafa. gravei, brava, assim, sabe? Falei, ah, deixa eu me concentrar. Entendeu? E gravei, enviei. Eu acho que eu enviei, tipo, 9h59, entendeu? Até perguntei, ainda dá tempo? Na virada do ponteiro do relógio. Sério, você pode conferir no e-mail, foi gravado. Aham. Beleza. Mandei, aí depois de uns 3 dias, eu falei, Nádia, por acaso você tem algum retorno do cliente e tal? Ah, ainda não. Beleza, beijo, tchau. Ok. Aí, esqueci de vez, né? Quando eu menos espero, sobe uma janelinha do WhatsApp, Oi, Areça, Nádia aqui, tudo bem? O cliente aprovou sua voz do teste. E eu, nossa, ai, Senhor, eu pedi perdão, eu falei assim, Deus, me perdoa por eu ter duvidado. Ai, não acredito nisso, cara. Mas sério, pedi perdão pra Deus. Cara do céu, olha só, se não fosse o marido dela, botar a filha. Eu não tinha tipo, é, eu falei, Pedrito, fico zoando com ele, eu falei, Pedrito, me perdoa, me perdoa, porque ele é bem calmo, né? Eu sou mais estressada. É igual aqui em casa, é igual aqui em casa. Ele é uma calmaria pra mim, sabe? Que bom. Eu, ai, me perdoa, Pedrito, me perdoa, me perdoa, minha babada. Que bom, cara. Foi isso. Que bom. Olha, eu, mas e aí? Negociou com o cliente, como é que tá o processo? Deu certo? Vai fazer mais trabalhos? O cliente é bom? Deu certo. Vai rolar um cachê legal? Vai rolar um cachê legal. Ele, assim, nossa, tem produtores e produtores, né? Ele é tão atencioso, tão gente boa, eu fico, assim, constrangida com a simpatia dele, como ele é gentil, cortês. Até falei isso pra ele. Falei isso pra ele. Muito gentil. Nossa. É porque ele não é produtor, na verdade, tá? Ele é o dono do produto. Não, ele é o dono do produto. Você tá falando com o dono da empresa. Ah, tá? Ele é o cara, ele, na verdade, ele é o redator, ele é o cara que faz os textos. Tá? E por acaso, é o dono do produto, viu? Olha, ele é... Ele é um gentleman, um querido mesmo. Ele é um amorzinho de pessoa. E ó, vou te falar, tem vários produtos aí, então, minha filha. Ele falou que tem, nossa, que tem muita coisa aí pra fazer. Gente, vocês tão vendo? Ó, você que tá aí do outro lado, se você, se você não acreditar, se você não botar fé, se você não fizer o que é necessário, se você não participar do teste, se você não estiver na comunidade, se você não estiver treinando, se você não estiver fazendo a tua parte, você não vai conseguir. Porque as coisas não caem do céu na cabeça da gente. E você que tá aí, que participou da concorrência, que perdeu pra Areça, você não tem que desistir, você tem que continuar. Porque não é uma questão de qualidade, é uma questão do cliente gostar da voz da Areça. Gente, uma coisa que tem que ficar claro pra vocês, eu recebo pelo menos 10 nãos todos os dias pra ganhar um sim. Tá? Também. São muitos mais sim, são muitos mais nãos do que sims. Isso faz parte do mercado, isso faz parte do processo. Tá? Então, fica tranquilo, isso é uma concorrência. É normal, você vai participar de milhares, você vai estar dentro de várias. É só você trabalhar, é só você buscar a tua qualidade de interpretação. Você vê, ó, a Areça nem acreditava que ela ia conseguir fazer uma locução natural. E ela fez uma locução natural e ficou super gostoso. Nádia, posso dar um outro adendo aí, rapidinho? Deve. O que eu percebo, né, nessa minha trajetória, é que tem muitos locutores resistentes em ouvir feedback. Isso eu percebo lá desde o Senac. Hoje, o meu principal feedback é meu esposo. Ele tem ouvido melhor que o meu. Ele é músico, desde criança, etc. Tá? É igual o meu aqui. Então, então, hoje ele é meu principal feedback. Eu gravei esse teste, assim como outros. Ele, Areça, não tá legal. Você consegue fazer melhor? Você consegue. Eu, ai, que saco, eu não quero fazer esse teste. Eu não quero, já fiz. Surtei. Entendeu? Porque eu não queria, eu não tava crente. Ele, você sabe fazer isso, Areça. Você fala, quando você tá conversando, você fala natural. Você não é mais aquela voz impostada. Você consegue. Aí, eu fui e fiz de novo. Agora melhorou. Pode mandar. Eu, ai, que legal. Então, é importante dar atenção pra feedback. É importante. Olha, não tá legal. Não é uma crítica negativa. Eu falo por experiência própria. Isso vai te levar pra um outro patamar, com certeza. Gente, isso que ela tá falando é muito real. E olha, vou até falar uma coisa aqui. Se você tá aí do outro lado e você não tá, e você não tá acostumado com feedback, talvez você não esteja preparado pro locução essencial. Porque no locução essencial você vai ter feedbacks, você vai, às vezes, ouvir um puxão de orelha meu. Enfim, se prepara pra isso, porque eu tô aqui pra fazer você evoluir. Eu não quero que você fique na estaca zero. Eu quero que você vá de A pra B. Né? Então, no processo, vai existir feedback. Eu vou ter que falar pra você se você tá com sotaque carregado, se você tá cantando, se você tá pausando no lugar errado, se não tá natural, se tá dublês, se tá locutor de rádio. Eu vou ter que falar, né? Então, assim, se prepara, você que já entrou no curso, que o bicho vai pegar. Vanessa, e aí eu quero te perguntar o seguinte, nesse processo de módulo 3 que você tá, porque ainda tá muito recente, o que que tá sendo pra você o maior acelerador? O que que você acha que tá sendo a coisa que mais te leva, que mais te ajuda no processo? você tem muito conteúdo, eu preciso fazer outra confissão, eu não consigo acompanhar 100%, só que eu tenho certeza, eu até falei com você em algum momento do, ah, antes de eu fazer, assim que eu fiz a matrícula, eu, ah, Nádia, eu não uso o Telegram, então eu vou excluir, meu celular, sabe, tá muito cheio, tá, blá blá blá. Ah, você, ah, olha, recomendo não excluir, porque lá tem muitos anúncios, avisos importantes. Então, o que acontece? Eu não posso te obrigar. Eu quero falar, deixa eu ver, claro, mas eu mantive, mantive. Eu sou meio, como é que fala, resistente, mas meu esposo fala que eu costumo ser obediente quando eu já me proponho a fazer alguma coisa, entendeu? Sim, sim. Eu sou meio quadradinha, assim, eu obedeço, mesmo às vezes não gostando muito. Sim. E aí, eu mantive o Tele, e isso, o que que é um acelerador pra mim? Eu sei que a hora que eu acessar lá, eu vou ter um conteúdo de qualidade, um anúncio. Ai, que legal. Então, o acelerador pra mim é a quantidade de informação que você fornece pro aluno. É muita generosidade. E aqui, meu, eu falo isso, meu esposo não me deixa mentir, eu sempre falo, e ele concorda, porque ele me acompanha nos cursos, ele fica sabendo tudo que eu faço, e é que me incentiva também, né? Sim. É muita generosidade. No mercado, tem muita coisa, claro, mas eu tô pra conhecer generosidade tanta quanto a sua. Então, o acelerador é a quantidade de informação, você não tem miséria, é a quantidade de informação que você dá pros seus alunos. É isso que me acelera. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é o que eu... Não, respondeu. Respondeu. Isso é legal saber. Mesmo não acompanhando 100%, mas eu sei que sempre vai ter a novidade, a coisa é embatada. Mas às vezes, os alunos ficam me odiando, porque às vezes eu tenho que ir lá puxar a orelha, às vezes eu tenho que ir lá dar bronca, às vezes eu tenho que ir lá falar que eles não estão fazendo, e eles ficam putos, eles querem me matar, mas, cara, é o meu papel de mentora. se um mentor é aquele que fala pra você que você não tá fazendo. Tem até gente que sai do grupo, fica revoltado, enfim, sabe? Isso acontece. Mas, eu acredito que o meu papel, esse papel de realmente falar, olha, você não tá fazendo a tua parte, olha, você precisa estudar mais, olha, você precisa treinar mais, olha, você precisa se dedicar mais, é o meu papel, é o que eu tenho que fazer, né? Então, eu acredito muito nisso, e eu acredito no poder desse incentivo, porque eu já fiz vários cursos online, eu já fiz várias coisas, e é onde o professor só queria vender mesmo o curso, e foda-se, se eu terminasse o curso era problema meu, se eu treinasse era problema meu também, se eu tivesse sucesso também era problema meu, entendeu? Então, eu me preocupo, eu me preocupo com resultado, sim, eu cobro da turma, e às vezes isso cria, né? Ai, ela é chata, ah, isso e aquilo, cara, eu sou chata, eu sou chata, confesso, eu sou chata. é cópia, sua mentoria, olha, não tem o que falar, viu? Você que está assistindo aí, está em dúvida, está, a situação, né, está apertada, a pandemia, mas olha, vale muito a pena, se puder deixar alguma coisa não tão essencial na vida, claro, que tem coisas que não tem como, né? Um aluguel, uma água, luz, não tem como. Uma comida, é, não dá. Deus me livre, mas se puder deixar alguma coisa que você estava ali preparando, para uma, sei lá, qualquer coisa assim, não tão essencial, vale a pena o curso, viu? Agora eu quero te perguntar uma coisa, fala para a galera que está ouvindo, o teu trabalho que você ganhou, pagou o curso e sobrou ou não? Sobrou? Aê, muito bom, parabéns, querida, estou muito feliz com você. Cara, na segunda semana, ela fecha um puta de um trabalho, que paga o curso, sobra dinheiro ainda. Ei, adoro, adoro. Tá, e aí, para mim, me conta agora, um segredo, qual foi a tua maior objeção, na hora de comprar o curso? O que que pesou para você, para decidir? Quais eram os seus questionamentos e tudo mais? Talvez sejam dois em um. Primeiro que eu estava naquilo lá, esmola demais, o santo desconfia, porque as dificuldades que eu enxergo em mim, e no Pedro, vai, porque nós trabalhamos juntos, hoje, pode ser que, claro, tem mais, só que o que eu enxergo, a locução natural, a locução natural, para mim, sempre foi assim, uau, que difícil, desafio, o estúdio, né, a acústica, a gente tem que melhorar bastante, módulo 4, módulo 4, vou terminar rápido 3, para chegar lá, e prospecção, porque o Pedro, ele tem, ele tem muita dificuldade com vendas, eu sou a vendedora da dupla, mas eu reconheço, que eu também não sou boa vendedora, eu tenho que melhorar muito, entendeu? porque, apesar de toda a vida, eu ter trabalhado com atendimento ao público, só que era mais um pós-venda, entendi, então a venda mesmo ali, tá, porta de frente, eu também tenho dificuldade, então, esses três pontos, são os que eu mais identifico, é, de dificuldade, no meu trabalho, e no meu trabalho, assim, em parceria com, com o meu esposo, sim, e o que que, mas e aí, e daí, qual era a objeção? E aí, me alavancou, tanto que, antes de fechar a matrícula, eu falei, ah, Nádia, tem como você liberar, o módulo de, a crítica, e de vendas? E de, é, é, aí eu falei, areça, é um processo, areça, é um processo, eu, ai, que saco, eu vou ter que fazer, tudo, vai, ai, adoro, gente, adoro esses alunos, porque elas são igual a mim, eu era desse jeito, areça, eu era desse jeito, desse jeito, agoniada, sabe, agoniada, eu queria botar os carros, na frente dos boi, e eu fazia tudo errado, e eu levava um monte de não, porque eu fazia errado, e aí, graças a Deus, que eu consegui colocar isso, numa metodologia, para as pessoas não errarem, como eu, entendeu, e ainda bem, que eu estou conseguindo segurar você, que se não, você sai que nem um cavalo coiceiro, fazendo bosta, ainda bem, né, e já fiz muito, tá, Nádia, porque, sem ter feito curso, assim, de vendas, eu levei muitos não, que eu tenho certeza, que eu não precisava ter levado, ah, mas você vai transformar em sim, você vai conseguir transformar, esses clientes, em novos clientes, você vai ver, a partir do momento, que você tiver, teu novo demo, tua nova postura no mercado, teu novo marketing, você vai trazer esses clientes, todos de volta, eu te garanto, tá, tem até um que eu perdi, que eu tenho tanta vontade, de reconquistar, um dia eu falei, vou perguntar para a Nádia, então um dia vai chegar nesse ponto, vai, vai, dói o coração, não, daqui dois módulos, daqui dois módulos, você já vai poder ter uma, você vai poder ter uma consciência de mercado, para você conseguir entender, o que você errou, e o que você precisa refazer, para voltar lá, e falar, oi cliente, lembra de mim, então, eu errei aqui, aqui, mas agora eu estou assim, assim, eu queria uma oportunidade, entendeu, você vai ter, você vai ter isso aí, com certeza isso vai acontecer, tá, então fica tranquila, óbvio que vai ter cliente, que nunca mais vai falar com você, sim, assim como tem aluno meu, que quer, que quer me matar, e está puto comigo, porque eu dei uma bronca, mas enfim, isso faz parte do processo, faz parte do relacionamento, o relacionamento com o cliente, o relacionamento com o locutor, e com o produtor, e com, enfim, há processos aí, e essas camadas, você pode ajeitar tudinho, com um bom marketing, então calma, que você vai chegar lá, vai dar tudo certo, fechou, ó, amém, agora o que eu quero de você, eu quero o seguinte, me fala três dicas da Areça, dicas matadoras da Areça, que a Areça acha, que a pessoa que está aí, assistindo a gente, seja iniciante, mesmo quem está no mercado, quem está no processo, quem já tem clientes, precisa evoluir, que dicas você dá, para essa pessoa realmente tirar o pé do freio, e começar a evoluir, nunca parar de estudar, nunca achar que você sabe tudo, boa, impossível, persistência, resiliência, isso, persistência, persistência em que? Em aprimorar, a locução, que está ligado com o estudo, as técnicas de vendas, não desistir, e ser uma pessoa ensinável, aberta para feedback, porque, olha, como tem resistência no mercado, para ouvir opinião, eu falei, tanto podre, meu, agora vou falar, vou puxar a sarginha minha, meu esposo é prova, eu costumo ser muito boa para feedback, para receber, e isso eu vejo, que já me dá um plus a mais, sabe? Faz diferença. E aí eu vejo alguns colegas meus, tão resistentes, que se sentem, tão por cima da carne seca, ainda mais aqui em São Paulo, acha que é o dono do mundo, dono do pedaço, sim. Aí eu penso, nossa gente, que dó, que dó, que dó. Então, eu acho que essas coisas... Eu vou falar uma coisa, dessa questão do feedback, é muito difícil, para mim foi muito difícil, aceitar feedback, a gente às vezes tem o ego, né, que entra no meio, a gente fica chateado, a gente fica puto, a gente não quer aceitar, né, e muitas vezes, a gente não está fazendo a nossa parte, a gente está fazendo tudo errado, a gente não treina, a gente, e sabe, a gente tem medo do feedback, a gente, eu vejo alguns alunos, por exemplo, que não estão treinando, porque não querem ouvir feedback, olha que coisa. E aí não evolui, porque não quer ouvir... Cara, é muito difícil isso, e eu sei que é um processo, isso é totalmente compreensível, isso é totalmente louvável também, porque a pessoa está numa fase de amadurecimento, né? Sim, sim, claro. É autoconhecimento isso, não é fácil. Meu, não é fácil ouvir crítica do marido, não é fácil ouvir crítica de outro locutor, não é fácil ouvir... Mas é muito melhor você ouvir uma crítica do teu professor, do que você ser reprovado no trabalho e não saber porquê. Não é verdade? Com certeza. O cliente final, ele não vai falar pra você, é uma minoria que fala, ele simplesmente vai te descartar, ele não vai nem falar porquê que foi, né? Então assim, é muito importante, gente, vocês estarem abertos ao feedback, isso que ela falou é muito real, tá? Estejam abertos, porque faz toda a diferença, tá? E estar aberto, é estar aberto pra tudo, não é só pra uma coisa que você acha que tá errado, não, é pra todo o processo, tá? Eu às vezes... Porque a gente tem ponto cego. Nossa, muitos, eu por exemplo, eu falo muito tá e muito ok, e aí eu não tinha percebido isso, e sabe quem que me deu esse feedback? Meu filho, que tá escutando meus vídeos pra editar, ele tem 16 anos, já pensou se eu fosse uma pessoa fechada pra feedback? Agora o que que eu fiz? Eu coloquei um papelzinho aqui do lado, escrito assim, cuidado com o tá e com o ok, pra eu me lembrar que eu tenho que me policiar, porque aquilo ali é um vício, é um vício de linguagem, e como ele tá ajudando a editar os vídeos, ele vê, ele falou pra mim, cara, não aguento mais você falando tá e ok. E olha só, já pensou se eu não estiver aberta a ouvir essa opinião, porque ele tem 16 anos, porque ele é um adolescente, porque a opinião dele não me interessa? Por quê, né? Então assim, a gente tem que estar aberto a qualquer opinião, porque essas pessoas estão ouvindo de fora. Então é importante, qualquer opinião faz a diferença, né? Com certeza. Isso é evolução, isso é crescimento, e se eu posso aprender todo dia, você pode, o fulano pode, o belterano pode, todo mundo pode. Não existe uma pessoa que sabe muito, ou que sabe tudo, né? Então faz parte do crescimento. Agora, a minha pergunta é a seguinte, pra essa pessoa, pra essa pessoa que tá na dúvida aí, que não sabe se compra o loxão essencial, que, ai, não sei, tô na dúvida, ainda não me convenci, ai, credo, não sei, ai, ai, meu Deus, não sei se eu vou conseguir, ai, não sei se é pra mim, que que você diz pra essa pessoa que tá em cima do muro? Olha, pros dois perfis, eu, como já atuava, fui um pouco resistente no início, mas decidi arriscar, por causa da generosidade, ali, do semana do pré-monetizando. Meu, se lança. Mesmo que você já tenha, por menor que seja a sua experiência, ou por maior que seja a sua experiência, vale a pena, vale a pena. Tem gente muito mais experiente aqui que eu, a Nádia, por exemplo, e outros locutores que são alunos dela. Eu comecei em 2016, estudaram em 2015, e acolam em 2016. Não, na tua turma, vamos falar em off agora, na tua turma, tem um cara, que é da turma do Jorel, que é dos irmãos do Jorel, do Cartoon Network. Do Cartoon? É, você tem noção? Ele é do Cocoricó, ele já fez Globoplay, ele, tipo, oi? Na tua turma. Então, assim, eu tenho alunos, sinceramente, eu tenho alunos que são muito mais experientes que eu, estão muito mais posicionados que eu, e mesmo assim, eles estão evoluindo e aprendendo dentro do curso. Por quê? Não existe esse negócio de você saber tudo. Alguma coisa, o curso vai somar com você, mesmo que você já esteja num nível avançado. né? Com certeza. E aí, um outro perfil, eu pego o exemplo dessa minha amiga, a Yare, ela é de confiança, a Cíntia, é verdade, você conhece? Pananã, pananã, e eu já tinha sido aprovada no job, quando ela me mandou um atos, perguntando. Ah, eu contei a história do job. É. Então, para você que não tem experiência, olha, vai, se lança, é de confiança, a Nádia tem muito conteúdo, por experiência própria, sim, estou sendo redundante, mas é verdade, a Nádia é muito generosa, ela dá informações riquíssimas, que eu, particularmente, não conheço nenhum profissional, não estou colocando em demérito ninguém, mas só ressaltando essa qualidade na Nádia, é muita generosidade, então, vale a pena. Tanto para o perfil iniciante, quanto para quem já tem experiência. Aonde eu assino? Obrigada! Depois você me paga, Nádia! Gente, olha só, só para você saber, a gente não conversou antes, a gente não combinou nada disso, não tem papo, não tem conversa, não é a Eressa. Eu só pensei, Nádia, ô Nádia, eu pensei, será que a Nádia vai combinar algumas coisas, né, que se não, ai que nervoso, não, nada disso, não combinou, gente, nada, as perguntas agora para eu responder, nada. Gente, aqui não tem dessas conversas combinadas, aqui não tem nada combinado, se o aluno chegar ali, ele falar alguma coisa que eu não concorde, eu vou deixar ele falar, e ok, cada um aqui fala o que acha e o que quer, porque eu não, eu não sou esse tipo de pessoa, que fico manipulando informações, e querendo maquiar coisas, para trazer pessoas aqui, que vão inventar coisas, não, eu quero que você fale mesmo, se você está com dificuldade, se não está sendo legal, se você não gostou de alguma coisa, e é isso aí, essa é a real, entendeu, eu sou muito assim, muito transparente, e eu acredito que isso se reflete nos meus alunos, isso se reflete na turma que nós estamos criando, porque gente, esses locutores do Locução Essencial, desculpa os outros locutores do mercado, mas os meus alunos, vão entrar de voadeira, passando o rodo, meu amigo, eu não quero nem ver, vixi, vai dar o que falar, querida, quero ver sim, vamos ver, bora, bora, bora estudar, bora treinar, bora fazer módulo 4, que você vai morar no módulo 4 também, que é com o Jeff, você vai adorar, tá, e assim, muito obrigada, pela sua disponibilidade, por compartilhar um pouco, do seu caminho com a gente, eu adorei, quais são as suas táticas, para prospectar clientes, ele está falando aqui, você tem táticas? Olha, eu ligo, pego uma relação no Google, produtoras de vídeo, e produtoras de áudio, jogo tudo numa planilha do Excel, nome, e-mail que eu acho na internet, telefone que eu acho na internet, mando um piloto, um demonstrativo, para esse e-mail, na sequência, eu ligo, Oi, fulano, boa tarde, tal, meu nome é Areça, sou locutora, moro em São Paulo, mandei um e-mail para o endereço tal, eu poderia falar com o responsável, que analisa os demonstrativos dos locutores, numa opção é, ai, claro, nossa, só o momento, ô, fechou, vamos te contratar, tá, e uma outra realidade, que é a maior parte dos casos, a recepcionista atende e ignora, mas não desiste, vai para uma próxima, se não tem um e-mail, Oi, tudo bem, só que assim, eu não pego assim, e-mail vendas, porque é um e-mail random, eu procuro identificar no site, o e-mail da área artística, se não tem esse e-mail, Oi, recepcionista, tudo bem, meu nome é Areça, esse mesmo speech, esse mesmo discurso inicial, peço o nome, e o telefone de quem analisa, e se eles me fornecem, geralmente fornece, já envio, e aguardo, vamos ver, gente, é uma ótima estratégia da Areça, gostei bastante, mas a Areça vai aprender, uma técnica dessa daí, avançada no módulo de marketing, precisa, porque eu sinto que isso daqui, é muito raspeiro, vai aumentar, ó, a técnica que eu passo, e o jeito que eu passo, é parecido com a sua, porém, tem toda uma estratégia, para o envio do e-mail, que é para você ter mais receptividade, tá, porque gente, ó, eu vou dar uma dica aqui, que é dica de mentoria, a primeira coisa, que você tem que fazer, é mandar um e-mail, elogiando a produtora, e agregando valor, para aquela produtora, primeira coisa, na sua linguagem, quando você entra em contato, com uma pessoa, a primeira coisa, que você tem que fazer, é, nossa, eu amo o teu trabalho, parabéns, o seu trabalho é excelente, e eu queria muito, eu queria muito te dizer, que eu andei olhando, os teus demos, e eu estou fazendo locução, nesse estilo que você trabalha, ó, a sacada, e o teu e-mail, olha que da hora, ó, o teu e-mail tem que ir, sem nenhum anexo, sem nada, é só o teu nome, e seu telefone, porque senão vai cair no spam, tá, primeira coisa, não pode ter assinatura de e-mail, não pode ter anexo, não pode ter link, não pode ter áudio, não pode ter nada, é só, olá, bom dia, tudo bem, produtora tal, equipe da produtora tal, quem seja, meu nome é Areça, e olha, preciso confessar, eu estou estalqueando, eu estou produtora, meu, eu sou apaixonada pelos vídeos que vocês produzem, vocês estão de parabéns, aquele case da empresa tal, é sensacional, eu estou apaixonada, parabéns, olha, e eu queria dizer, que eu estou fazendo locução, nesse estilo que vocês estão fazendo o material de vocês, porque eu estou treinando essa pegada, e eu queria saber se eu posso participar do teu casting, se você tem possibilidade de ouvir meu material, aí você vai ter muito mais chance de resposta, a hora que você retornar é uma estratégia, entendeu, é uma estratégia de comunicação, você primeiro entra elogiando sem nenhum anexo, a sua chance de resposta, isso pode ser também no chat da produtora, ou no Instagram da produtora, tá, dos dois jeitos, dos três jeitos funciona, hoje em dia, muito mais na rede social, tá gente, funciona muito, mas nunca entra mandando anexo, nunca entra falando, sou locutora, escuta meu trabalho, não, entra elogiando, se naquele primeiro momento, você não teve receptividade, você só elogia, aí você volta uma semana depois, primeira coisa que você tem que fazer, é elogiar a gente, não tem, eu nunca vou deixar de responder uma pessoa, que entrou no meu Instagram e falou, nossa, eu sou fã do teu trabalho, parabéns, você é foda, essa pessoa nunca vai ficar sem a minha resposta, vai ser uma resposta básica, mas ela vai ter resposta, então esse é o segredo, tá, estratégia de venda, leva pra vida, tchau, obrigada querida, tchau, tchau, você ouviu o podcast essenciais, onde eu entrevisto um aluno que tá caminhando rumo a voz 10M, se liga nos próximos episódios, e bora!